Ricardo Rodrigues, Chico Seu Lindo, você imaginava alguns anos atrás que em 2023 e 2024 teríamos um mercado de motos tão aquecido como está ou estará? Beijo Seu Lindo, um beijo Ricardo Rodrigues Seu Lindo Ricardo, eu estou nessa, assim, deixa eu colocar só a temperatura certa um pouco antes, eu vou confessar uma parada para vocês, um pouco antes desse lançamento da Triumph, eu estava com meu coração um pouco resfriado porque a Bajad, ela chegou legal, mas ela não estava andando, não estava caminhando, né? Chegou, botou preço legal nas motos, as motos são boas, mas estava naquele rame-rame Chegamos, tal, aí botamos em Florianópolis, não sabemos quando a próxima, concessionária só concessionária em São Paulo, São Paulo dando zeda com os amigos do alheio e aí eu fiquei com o coração um pouco resfriado, né? Frio Quando chegou a Royal Infield, nesse rame-rame ridículo, né? De não jogar as cartas na mesa, colocar as cartas na mesa e falar Temos a Hunter num preço imbatível, teremos a Super Meteor 650 que vai chegar tal dia, tal mês e vamos brocar preço competitivo, vamos quebrar a perna dos Mad Max aí da Harley Davidson, do Baralho A4 E não tinha nada disso, estava tudo morno, né? Não estou nem falando de Honda, e a Marra quer um zero à esquerda e a Honda aí, tipo, olhando pra todo mundo lá de cima, ah, dançou, não sei, seus bosta Entendeu? E aí vem a Triumph e reaquece o meu coração E aí eu vou pra tua vibe, Ricardo Rodrigues O mercado, ele não tá aquecido, ele está esquentando E ele não tá aquecido As cartas ainda não foram colocadas à mesa As cartas de todos os players E eu provo, como eu falei anteriormente no início desta live Todas as cartas não foram colocadas A exemplo, hoje, o único player que baixou a carta e colocou um... uma trinca ou até mesmo um Royal Flush do Baralho foi a Triumph Ela desceu a carta e disse assim Quando botou a Scrambler 400 E pior que foi mesmo, foi um Royal Flush do Baralho Botou a Scrambler 400 e a Speed 400 e disse Em janeiro é nóis Vai estar em janeiro já E a gente vai botar um preço imbatível A gente não sabe quanto Mas os caras já, com sei quantos meses de antecedência Seis meses de antecedência Seis Os caras já baixaram a carta Botou no site, botou lá em janeiro E chamou já os biscoiteiros para ir lá para Londres E não sei o que Para as Inglaterras, tudo Botou lá o Trunf Enfim, do Baralho E as outras se cagaram A Royal se cagou toda E já correu A Royal Índia já correu Para soltar pílulazinha De um carinha rodando Pilotando no Himalayan 450 Que já estava pronta Que eles podiam já ter anunciado E ficavam guardando as sete chaves Numa frescagem do Baralho A própria Royal Brasil Que está com o cagaçaço Dessa moto Bastidores Bastidores Royal do Brasil Cagada de medo Os dirigentes da Royal Oh, seus dirigentes Vocês são trouxas Para o baralho, tá? E vocês ficaram nesse Porque vocês estão aí Tudo cagado de medo De perder venda da Himalayan, né? Mas faz parte do negócio Qualquer moto Mesmo que ela possa ser Canibalizada Ou descontinuada Dependendo da estratégia De marketing E de vendas Junto Em conjunto Estratégia de marketing De vendas De logística E tudo mais Todo o conjunto Que vocês tem aí Tudo isso funcionando Na engrenagem Bonitinha Qualquer moto Consegue ser vendida Qualquer moto Eu posso te falar isso Com conhecimento de causa E vocês sabem Que eu tenho conhecimento De causa disso Eu sou profissional da área Então quando se trabalha Toda a engrenagem Comercial Marketing Parte de engenharia Logística Tudo certinho Qualquer moto Mesmo que seja Descontinuada A longo prazo Que a Himalayan Vai ser descontinuada A longo prazo Longo não Médio prazo Mesmo assim As pessoas que fiquem com medo Baixam o preço Vocês querem ganhar dinheiro Em cima da Himalayan Vendendo a 28 mil agora Que eu estou ligado Vocês não vão conseguir vender Vai apodrecer Vai enferrujar Igual as ontes Porque vocês estão querendo Ir com muita sede ao pote Mas o consumidor Ele está abrindo o olho Tem aqui Canal tipo o meu Eu sou patrocinado Pela Royal Campinas Mas não tem problema De falar isso não Bota 28 mil Pra vocês venderem Que vocês vão vender Essa bosta Não vende Ela não vale 28 mil Himalayan Não vale 28 mil Vocês estão cagados de medo Querendo ganhar tudo Em curto prazo Porque vocês sabem Que no final do ano Em breve Daqui a pouquinho A Royal India Vai lançar A Himalayan 450 Vocês estão com cocôzinho Assim ó Pra sair do fufu né Tudo cagado De medo De perder venda Da Himalayan Ou a gente contrata Um escritório de marketing Pra vocês Pra trabalhar junto né Comercial que é bom De vocês Né Ô seu justo Olha pra isso Você está todo breado O mercado está esquentando E só mostro Que está esquentando Comentando esses bastidores De Royals Cara tudo cagado De medo de perder venda Da Himalayan Tudo cagado De medo de perder venda De alguma moto E seguram ao máximo Mas é estupidez Porque quando soltar Sai a diarreia toda Pronto E aí não tem mais Pra onde correr Então o mercado Só está esquentando 2024 Que a gente vai ver Começar a chapa Ficar quente E os caras da Royals Se cagando Tá tudo cagado gente É sério Os caras estão todos cagados Se achando o máximo Querendo botar Em Malaya 28 mil É o projeto Zontz Entendeu O projeto Ribanceira Que a própria Yamaha já pauta Boa noite de Chico Boa noite Rafa Rafa aqui de São Paulo Cara Estou vendo sua live Aqui Estava vendo você falando Que a Royals Está Com o mentol Na mão Por causa do lançamento Das 400 Da Triumph Chicão Não é tão simples Se fosse assim Todo mundo estava rico Mas eu garanto Tio Chico Para você Eu fiz um cursinho De marketing Um técnico de marketing É técnico De graça Bota um técnico De marketing Um jovem aprendiz Um jovem dinâmico Cabelo azul Tio Chico Não precisa nem pegar tudo Cara Mas meu Você fica três P's Do marketing Qualquer um dos três Não importa Preço Produto Promoção Pessoa Preço Produto Praça Produto E pessoa Qualquer um dos três Dá certo Tio Chico Não é milagre Não é nada Mas é um arroz Com feijão Bem feito Eu tenho certeza Que qualquer uma Sem ser das binárias Pode pegar aí Bate assim Faz uma campanha bem feita Rede social Cara É o que tá aí O senhor tá aí Você tá na minha TV Agora Então os caras Têm que começar A fazer isso Um beijo Tio Chico Beijo Rafa Também lindão Ah Valeu a dica Da R6N Obrigadão Eu sou apaixonado Nessa moto Só que realmente O último ano Que ela foi produzida Foi 2017 Então realmente E é difícil de achar Cara Eu tenho mecânico De confiança Tem tudo Tem a minha duque Você sabe Sim E aí meu A duquezinha Ela não passa De 130 Então pode pegar Uma viagenzinha Um pouquinho melhor Estou querendo trocar Mas deixa Para o final do ano Estamos analisando O mercado ainda Não é hora Isso aí Rafa Obrigado tio Um beijo Beijo Rafa Seu lindo Espera até o ano que vem Rafinha Não compra nada Esse ano Espera Vai ter muita coisa boa No ano que vem Rafa Um cheiro seu lindo Do que vai ter No ano que vem É um cheiro seu lindo